Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Não sei se estão a ouvir bem. O que estão? O que estão? Portanto, a senhora vereadora da doutora Ana de Silva, a senhora vereadora da Câmara Municipal aqui presentes, a senhora Alice Fribeio, do executivo, representante aqui da Fribeio, caros companheiros do executivo da União de Freguesias, caros membros da Assembleia Municipal, caros membros da Assembleia de Freguesias, Obrigado por ter ouvido, permitam-me cumprimentar especialmente o nosso amigo Presidente de Junta, Sr. Augusto de Correia, e nele cumprimento todos os representantes das associações e instituições aqui presentes, caros archivaienses, e vendo que nos visita pela forma de partilha dos Conselhos. No dia 26 de Março, foi decidido o Executivo da Junta de Freguesia, em Morar de Antônio de Vivaio, e como acontece, com todas as notificações, dizia-me Rana Pessoa, primeiros três e depois em três. O facto de que estamos a comprovar o Executivo da Freguesia, se não se trata de um foral, nem de nenhuma honra da lei, que é o Executivo do Executivo da Freguesia, que cria esta Freguesia. No dia 26 de Março, é dado de um documento, Vendas de Terras, que, como acontece agora, estabelece os confrontantes das caras vendidas, falam em Milares de Padre, em Vila Caminarelo, mas também falam em Vila Comitê, ou seja, Vila Conde, e daí este dia, talvez-se comemorar, que podia ter todo mundo aqui nos vivendo. Nos traz aqui o importante, este dia de separação de Arquivai, e do ser de Arquivaiense, é a primeira referência escrita a esta Freguesia, e por isso que confere os 1.070 anos. E confere também, sem dúvida, o Estatuto de Freguesia de Lenar. Como disse, 26 de Março, é a asseguração destas duas Freguesias, de Terras e Vail, e de Vila Conde, e daí, reuniamos de partilho de Arquivai, que era organizado um jogo brigado entre os botranhos do Arquivai, e os botranhos do Rio Arco. O jogo entre vizinhos, que por agora, terminou em matado a dois gols, com notícia, e o outro jogo pertenceu a Arquivai, com uma assistência de tapete bicicleta, para quem lá não esteve, o grande defeito, se houvesse justiça, devia ter valorido por dois, e tínhamos ganho de jogo. O jogo foi uma novidade este ano, mas acho que esta ligação, com o Vila de Conde, esta condição de três dias gênios da história, deve ser desenvolvida nos próximos anos de celebração do Rio Arquivai. Até porque, cada vez mais, temos muito importante das caixinas, e de Vila de Conde, o que escolher Arquivai para morar. É tradição de Arquivai fazer uma homenagem aos nossos primeiros, e por propósito da Alguém Conde, com um povo de Arquivai, foi decidido por uma unidade de cada homenagem que faz ao racismo-povos, conhecido por exemplo, foi o grande responsável, o facto de hoje, tendo em Arquivai este grande edifício de sede, de abrigar junto, de abrigar, de barro, à academia séria, e foi especial também, em uma série própria, quando a apresentação da nossa proposta de desagradicação da Javião Francisco. Já foi também centro logístico, que foi sempre a base de emergência durante a pandemia, foi centro de triagem e apoio, de companhia, de abrigar, de crédito, que se reuniu, de salão de festas para nós, para o Capé, e, portanto, foi fundamental para a criação de fundos para a reconstrução do trabalho do processo. Não é bem por acaso que estou a fazer esta eliminação de funções, entretanto, para que se veja mais difícil. Estou a fazê-lo para se ter verdadeiro entendimento, para a proporção no tempo do gesto do Sr. Manoel Francisco Lopes e daí, na homenagem, se quer o Sr. Manoel Francisco Lopes. O resto é uma palavra sobre a que a produzir o jantar. O nosso diálogo de cruz é o Gilai e o Terra Bento, uma verdadeira epopeia das vezes de que é que vai, que se postaram psiquiaticamente este desiderato. Semanas de ensaios, nos juntos, em casa, a durar textos, experimentar roupas, a subir personagens e correr ao fim do dia e aos fim de semana autógrafo do amor pela sua terra. A Sra. é de facto a Terra-Mãe e tem que dar-se parabéns à Sra. Teixeira e ao Guardo o nome da Sra. de Vida. Terra-Mãe, já existia antes da Póvoa da Sra. É milenar, existia antes mesmo na formação do Póval. Terra-Mãe, porque a Terra-Mãe da Póvoa é pela mão de Maria Pai do Veio, que se opera a criação da paróquia de São Miguel de Sra. de Pai, que é a primeira cisão de uma estudaria de uma vila do ano. Terra-Mãe, também na escritura de poesia, o primeiro poema de poesia do Valoreste, que foi escrito a propósito da nossa reivindica. Terra-Mãe, também, da língua portuguesa, o primeiro poema em aleco-fortuguês, que é escrito a propósito também da Maria Pai do Veio. O que aconteceu hoje foi muito mais que uma comunicação histórica. Foi muito mais que uma organização teatral. O que aconteceu aqui hoje foi reunir as pessoas neste baio em torno de um projeto. E este projeto é o meu projeto, é o vosso, e é aquilo que nos doura, este baio. Quero agradecer a todos, sem extensão, sem enviar a ninguém, com certeza não nos esqueceram de alguém, porque fez muita gente, fez força, todos, porque todos juntos morraram no facto no mundo de este baio. Viva a população, viva o seu baio. Muito obrigado a todos. Aplausos. Aplausos.